Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como ativar e configurar um botão pra ligar e desligar a lanterna. Bom, na verdade não é um botão, é uma função que tem aqui no Motorola de como ativar e desativar a lanterna bem mais rápido, porque o método atual é passar o dedo na tela e aqui temos este ícone que é a lanterna, você clica e clica pra ligar e desligar a lanterna. A gente tem uma função que entra aqui no ícone de configurações, descemos até a opção de gestos e aqui você vai na opção lanterna rápida. Aqui, se essa opção estiver desativada, você ativa. Eu vou chacoalhar agora o meu celular, eu vou ter cuidado pra não bater na câmera, entendeu? É chacoalhando duas vezes assim, o celular, peraí, o celular liga e desliga a lanterna, tá vendo? Duas vezes ele liga e duas vezes ele desliga, tá vendo só? Negócio é que eu tô com medo de bater na câmera do celular que eu tô gravando, entendeu? Mas basicamente esse foi o vídeo, pessoal. Se eu te ajudei, por favor, não esqueça do like. Se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos. Comente aqui embaixo se te serviu. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.